O que é o Zerg? O jogador Yu-Gi-Oh! aqui embaixo pessoal, em cima à direita quem começa é o Taeyja, que a gente tem acompanhado nessas últimas duas partidas com grandes resultados aqui, trazendo o placar mais próximo de um número favorável para a Team Liquid. O Taeyja é um jogador que está justamente galgando jogo a jogo um reequilíbrio na pontuação da disputa em favor do seu time, porque começar por 3x0 logo de cara é meio difícil. Muito bem, e é isso aí galera, começando então a partir da expansão natural do jogador Zerg, saindo agora na base principal Terrana, na base principal Zerg. Eu vejo esse monte de cão de guerra, aqui eu fico achando que o cara é Terrano, né? Mas olha aí, fosso de infestação, fosso de desova aliás, saindo agora para o jogador Yu-Gi-Oh! Na base Terrana a expansão vem bem rápido, o quartel já está pronto, não tem gás ainda para o jogador Taeyja, e faz a expansão logo depois do quartel. Uma jogada segura, uma jogada segura aí da parte do Taeyja, não se afoba, não joga nem muito agressivo, nem joga muito ganancioso. Esse mapa não é pequeno, melhor, esse mapa não é... ele é pequeno, ele não é grande. É um mapa que tem uma distância de ataque relativamente curta, então é difícil do cara ser realmente ganancioso aqui. É uma coisa que geralmente não vem em favor do jogador ser extremamente ganancioso. Ao passo que, por outro lado, muito pelo contrário, tem um afunilamento aqui na expansão natural. Então, é viável fechar a expansão natural. Se o cara se prepara e realmente for jogar um Turtle, dá para ele ser, se ele for jogar devagar, defensivo, dá para ele ser ganancioso e abrir uma expansão com uma central de comando primeiro, antes de um quartel, alguma coisa assim. Esse é um mapa que... ele é diferente dos outros, por vários motivos. O cara, ele tem como fazer um tease muito forte, um jogador aqui nesse mapa, porque não tem Torres El Naga aqui. Então, por exemplo, o cara pode construir uns quartéis aqui embaixo, flutuar eles aqui para cima, já ir direto para atacar a base inimiga. Tem várias opções ali, para o jogador, para fazer uma agressão rápida nos seus oponentes. Interessante que vem aí uma fábrica agora, para o jogador terreno, já vem um reator no quartel. Está aí já abrindo, então, o seu jogo tecnológico a partir de agora. Já tem os seus dois gases extraindo, barris aqui do gás Vespeno. E na expansão natural do jogador Yu-Gi-Oh! Nós vemos que já parou a extração de gás, isso é bem interessante. Ele só pegou o gás que ele precisava para fazer a aceleração metabólica. Olha só, pessoal. Ele só pegou aqui o que ele precisava de gás para fazer a aceleração e já tirou todo mundo para usar melhor realmente os zangões dele. Ele precisa de minério, precisa produzir zangão, precisa produzir tropa, enfim, eventualmente expandir uma terceira base. Não vai precisar de gás para isso agora. E olha aí, falei de fechar a frente da base para o Taíja, né? Ele começa a colocar aqui os seus depósitos de suprimento, começa aí realmente dando aquela fechada. Isso é muito importante para o jogador terreno fazer, é muito importante fechar a base para não tomar o run-by, não tomar aqueles ataques em que o jogador zergue e passa com um monte de unidades. E faz muito estrago lá, bem depois de onde você tinha fortificado, de onde você tinha se preparado para defender. E, pessoal, aqui em cima, a terceira base. A terceira base está em posição para o jogador zergue, vem saindo. Está dando voltinha aqui o escorpião do jogador Yu-Gi-Oh! da equipe Root Gaming. E um diabrado vai sendo perseguido pelos eggnidios. Será que ele vai conseguir segurar? Não vai ter problema. Chegaram os amiguinhos dele, chegaram reforços para o jogador Taíja. E, nesse momento, ele vai subir um pouco na gosma para tentar conter o avanço desses tumores. Mas com aquelas duas rainhas ali vai ser bem difícil do Taíja optar por um enfrentamento direto. Vamos ver. Deixou ali os dois tumores gosmentos. Opa! Tomou uma cutucada aqui das rainhas. Está ficando pronta a terceira base zergue. Está ficando quase prontinha aqui a terceira incubadora do Yu-Gi-Oh! E olha só, o Zerano mal encarado do Yu-Gi-Oh! dando aquela olhada na base. Dando aquela espionada na base do Taíja. O Taíja já se defendeu dessa espionagem. Por outro lado, o Yu-Gi-Oh! já viu esse estabelecimento federal com o laboratório técnico. Então ele sabe muito bem o que pode vir aí para cima dele. Pode vir as famosas voodos, justamente. Agora traz as rainhas para se defender nesse momento. Porque ele vai precisar realmente de rainha para lidar com essa ameaça aérea que o jogador terreno está pretendendo colocar sobre ele. O King de Abrados domina o mapa, o jogador terreno controlando bem. Mas eu vou falar que o trabalho com os tumores gosmentos aqui do Yu-Gi-Oh! é muito bom. 9 minutinhos de jogo, 9 minutos e 15. E ele já está passando da metade do mapa aqui. Está chegando na metade do mapa com a gosma. E a primeira voodoo começa a atacar, a rainha contra-ataca. Tem ali a lagarta dos poros. Não pesquisou a invisibilidade. Deixa eu confirmar isso aqui. Não pesquisou mesmo a invisibilidade para as voodos. Tem uma outra unidade. Não, isso aqui é um VCE perdidaço do Taeya no meio do mapa. A voodoo ataca o antro para distrair o seu oponente. Os indiabrados vão por cima também. Tem uma terceira voodoo, uma segunda voodoo chegando aqui. As rainhas vão atacar! Caiu! Péssima jogada aqui. Não valeu a pena para o jogador Taeya. E mais uma voodoo tentando fazer um estrago nesse momento. Mas o Yu-Gi-Oh está conseguindo lidar muito bem. Inclusive trazendo a voodoo para perto da torre da lagarta dos poros. E ela foi completamente explodida, aquela voodoo. Interessante ver que o Taeya também está tentando montar algumas armadilhas dele. Traz os seus indiabrados para a posição. Vem aqui defender a sua terceira base. Isso aqui é muito importante, pessoal. Eu tenho comentado bastante o uso da mina viúva para controlar o mapa, cara. A mina viúva é excelente para controlar o mapa. E vem para cima agora o jogador Yu-Gi-Oh com os regnindos. Taeya já tem os indiabrados em posição. Não consegue agressão, Yu-Gi-Oh. Taeya já vai se movimentando. Então as rainhas estão ali, dá a volta com os indiabrados nesse momento o jogador. Olha só que barato, hein? Forçou duas minas viúvas a atirarem aqui com seus regnindos. O Yu-Gi-Oh. E... Bom, já localizou elas. Enquanto isso um ataque vai rolando aqui na base, na expansão natural do jogador Zerg. Isso aqui era o quê? Era a mina viúva que tinha sido empurrada para cá. Interessante notar o seguinte. O Yu-Gi-Oh, ele joga muito de maneira segura, né? Ele tem uma garta de esporos nas três bases dele. Ele abre mais duas bases. Então, olha como é que a coisa é. Abre mais uma base só. É... O cara joga de maneira segura. O que dá segurança, dá tranquilidade para ele abrir mais bases. Três rainhas são pegas fora de posição. O exército terreno avança para cima. Quase leva a segunda rainha. Levou a segunda rainha. E os eguinidos chegaram para tentar empurrar os inimigos para longe. Dá a volta agora com a sua ambunave. O jogador Taeja, enquanto vai se seguindo no macro Yu-Gi-Oh. Abrindo mais e mais unidades. A Gosma toma conta do mapa. Fica roxo aqui o planeta Neo. E na base do Taeja. Vamos dar uma olhadinha. A gente tem um cerco bem posicionados. Estamos vendo ali mais ambunave sendo feita para ele. Uma composição bem clássica de exército biológico, biônico. Junto com o tanque de cerco. Representando aí uma certa ala. Um certo Q de mecanizado. E olha aí. As ambunaves estão aí. Pessoal, isso é importante também. O jogador Zerg tem que ficar atento para isso. E o jogador Terreno tem que fazer isso. Usar as ambunaves para salvar as tropas. Quando elas forem cercadas nesse tipo de situação. O jogador Zerg com as suas mutaliscas vai pegar uma ambunave do jogador Taeja. Que estava quase saindo. E o Yu-Gi-Oh está louco para atacar aqui o jogador Taeja. Mas tem muita torre de míssil pronta para defender a base para o jogador Taeja. Então não vai enrolar. Não vai enrolar. Essas mutaliscas não vão entrar. Só que... Só que a única coisa que está rolando. A única coisa importante. Acho que é interessante comentar. Olha só. Os ambunaves salvam. Não salvou ninguém. Faltou dedo agora. Mas vem aí as ambunaves. As mutaliscas para atacar as ambunaves. Ai, a Vina-Viva vai ativar. Ativou. Nossa, aquela mutaliska nem sentiu dor, cara. Aquela mutaliska nem sentiu dor. Faz mais alguns status bomba. O jogador Zerg já tem o seu fosso de infestação. Quero ver se ele tem uma colmeia. Já tem. Vai subindo para o nível tecnológico. Agora, de antro. O jogador Terrano começa a sair da base. Vai avançando com seus soldados. Tanques de cerco vão dando a cobertura para o exército biológico. E com a varredura ele vai fazendo os tomores dos gols mentes voltarem. Chega algum status bomba. Está difícil. O jogador Terrano vai micando. Explode no nada ali o status bomba do jogador. E o Yu-Gi-Oh! E o Yu-Gi-Oh! Enquanto as mutaliscas atacavam os tanques de cerco. Tem que tomar cuidado com essas mutaliscas aqui. O Yu-Gi-Oh! Elas são muito caras. E agora começa a se beneficiar de verdade da terceira base. O jogador Yu-Gi-Oh! Enquanto vem para cima o Taeyja. Taeyja quer quebrar tudo, cara. O Taeyja está dando um passinho por vez. Avançando aos poucos com seus tanques de cerco. Vem com seus soldados agora. Tanques de cerco tem que ser focados nos status bomba. Tem que tomar cuidado com isso. O jogador Taeyja. Os soldados chegam perto. Vão atacando as agatas de espinho. Ai, caramba! Sensacional! O jogador Yu-Gi-Oh! Vem para cima com um monte de status bomba. Fazendo uma rapa nos exércitos do Taeyja. Mandando muito bem. Mandando muito bem. Segurando ali o avanço das tropas inimigas. Mas não tem mais soldado para dar suporte para esse exército aqui de tanque de cerco. Mas na quarta base do jogador Zerg. Está rolando um drop. Vem atacando com muita velocidade. O jogador Taeyja tem um suprimento muito elevado. Vem com a tuba. Mas chegando limpa ali o drop. Cadê aqueles soldados que estavam aqui? Foram totalmente explodidos. Aqui em cima volta a agressão do jogador Terrano. O Thor mata no peito todos os Zergnidios. E o status bomba também. Muito forte. O jogo decalizado Terrano com a incorporação do Thor. Vem para cima o jogador Zerg tentando voltar. E chegaram os Loids das Castas. Para acabar com a festa do Taeyja. Acabou a festa do Taeyja Brasil. Olha que interessante. Tem alguns mutanos do Yu-Gi-Oh! Aqui embaixo dessa Super Vigia. Ele podia mandar isso para a base do Taeyja. Para dar aquela olhada. Para pegar um pouco de informação. Mas é interessante isso aqui, cara. O Yu-Gi-Oh! Está muito bem posicionado com esses Loids das Castas. Tem Tato Bomba. Já tem dois de aprimoramento de ataque corpo a corpo. E dois de carapaça. Vem o Taeyja para um drop muito forte. Vamos ver se ele vai na base principal. Não! Ele vai na quarta base. Então o Cerco se arma. É um posicionamento muito rápido aqui para as unidades terranas. E aqui por cima mais um ataque do jogador Terrano. Do jogador Taeyja em cima do Yu-Gi-Oh! 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 É forçado a voltar para se defender com a máxima urgência. Os Nenites vão atacando. Os Nenites vão explodir para todos os lados. Tem de seco. Vão atacando. Mas agora a terceira base também é o alvo. Os Lords das Castas ficam ali. Crescimento Fúngico. Segura a movimentação do Taeyja. Yu-Gi-Oh! Jogando muito bem. Yu-Gi-Oh! Conseguindo segurar os drops inimigos. Mantendo-se aí na partida. Perdendo algumas lagartas espinhosas e tudo mais. Mas isso já estava contabilizado. O Taeyja não consegue derrubar as expansões do Yu-Gi-Oh! Vem os Nenites agora para defender mais um drop do seu oponente. Taeyja não dá sucesso para o Yu-Gi-Oh! Nesse momento. E vai se preparar para mais um ataque nesse momento. Taeyja agora por cima. A Rainha ficou sozinha. Nossa! Ela foi desintegrada ali. Os Lords das Castas atacam. Crescimento Fúngico no Exército Terrano. As Vikings ficaram presas junto com os tanques. Tem que fazer um processo de bater e fugir aqui. O jogador Yu-Gi-Oh! Para poder usar esses Lords das Castas. Para defender essa terceira base. E nesse momento, galera... O jogador Zegg está em uma situação meio complicada. Consegue acertar alguns fatos bomba. Crescimento Fúngico encaixa certinho. O Exército Terrano totalmente embolado. Tem pouco. Tem pouco a Viking para lidar com esses Lords das Castas. Crescimento Fúngico está sendo mais que suficiente. E dá a volta agora ao jogador Yu-Gi-Oh! Com os seus Zegnidos finalmente chegam aí. As Vikings... Nossa, cara! O reforço do jogador. Taeyja não para. Vem para cima com muita coisa. Vem para cima com muita coisa. E Yu-Gi-Oh! Com o Lords das Castas. Tentando manter a linha. Mas eles são vítimas das Vikings que não param de atacar. Soldados vem perseguindo por pelo chão. Os invisadores estão ali. Mas não estão conseguindo ser usados para o bem do enxame. E os zangões aqui do jogador Yu-Gi-Oh! Mineram de cabeça baixa aqui. Na longa distância entre as bases. Chegam os corruptores. Finalmente chegam os corruptores. Para acabar com a ameaça dos Vikings. Mas tem mais uma agressão terrana vindo aí. E os corruptores agora são alvo. Mais Vikings chegando. Tem Soldado avançando. Os Lords das Castas tentam acertar o ângulo. Numa situação complicada aqui. O jogador Yu-Gi-Oh! O Taeja botando muita pressão. Com 180 de suprimentos. Uma, duas, três, quatro bases. Contra um oponente que tem mais ou menos umas duas bases e meia. E vem para cima o jogador Taeja, galera. Vem para cima o Taeja que quer fazer o 3-3. Em favor da equipe Team Liquid. Aqui em cima. Aqui os Infestadores estão protegendo. Aqui na terceira base. O jogador Terrano vem com mais e mais Vikings. Os Suzerenos vão sendo eliminados. O jogador Taeja vem quebrando tudo. Não tem como parar esses jogadores. Galera, é o inevitável. É o GG!